Bem-vindo a esse vídeo. Me chamo Samuel e vou falar sobre o Honeycaps. A partir de agora irei te contar tudo o que você precisa saber sobre este suplemento que está sendo bem conhecido na internet e promete ser um suplemento para homens terem ereções mais duradouras e uma noite de prazer que vai parecer inacabável. Se você está pensando em comprar o Honeycaps, aconselho assistir esse pequeno vídeo antes de tomar alguma decisão. Gostaria também de alertar você sobre esse produto e principalmente explicar a você se o Honeycaps realmente funciona. Estou nesse vídeo para te passar informações exclusivas que acredito eu, que todos deveriam saber antes de comprar o produto e começar a usá-lo. Então, por favor, preste atenção no que eu tenho para falar. O mais importante que você deve saber sobre o suplemento Honeycaps é onde você vai adquirí-lo, porque esse produto só pode ser vendido em seu site oficial. Isso quer dizer que você só consegue comprar com segurança se estiver comprando no site correto do produto. Não o compre em nenhum outro lugar, ok? Se você preza pelo seu dinheiro, certifique-se de comprar o Honeycaps original no site oficial. Para te ajudar, estarei deixando o link para o site oficial abaixo deste vídeo, aqui na caixa de descrição e com apenas um clique à distância você vai fazer uma compra segura e não vai ter nenhuma complicação ao comprar o suplemento correto. Honeycaps é um composto 100% natural em formato de cápsula que pode ser usado pelos homens para terem ereções mais duradouras e uma noite de prazer que vai parecer inacabável. E ainda mais, a sua fórmula estimula diretamente o órgão genital, dando ao usuário um apetite sexual muito mais aguçado com ganhos para ambos os lados da relação. Há muitos motivos pelos quais os homens podem precisar do produto, mas sabemos que encarar o dia-a-dia de trabalho e de outras formas de estresse não é a coisa mais indicada para se fazer isso. Isso tudo certamente interfere no desempenho na cama, mesmo que não seja a vontade dele. Por isso, o Honeycaps é capaz de auxiliar. Honeycaps funciona porque atua no corpo do homem de forma natural e indolor, sem a necessidade de usar métodos imprecisos que terminam mais atrapalhando do que ajudando. Assim, quando for decidir, tenha foco no que é certo e no que é capaz de fazer bem para você. Muito além de ereções mais fortes e mais disposição sexual, você também pode levar no pote uma maior sensação de bem-estar e autoestima. Ao contrário de remédios farmacêuticos cheios de química e que só atuam na qualidade da ereção, o Honeycaps é um produto que melhora todos os fatores físicos envolvidos no sexo. Aumenta o tamanho do membro. Induz ereção muito mais longa e forte. Fim da disfunção erétil. Controle da ejaculação. Orgasmos mais intensos. Maior desempenho sexual. Todas essas mudanças somadas fazem com que o homem que utiliza Honeycaps retome a autoestima e se sinta autoconfiante novamente. Milhares de homens que usaram esse medicamento aprovaram e tiveram resultados impressionantes. Gostaria de dar um conselho antes de finalizar esse vídeo. Leve seu tratamento a sério. Use-o todos os dias. Não pule dias. Porque se você começar a tomá-lo incorretamente, seu corpo vai demorar muito mais para dar resultados. Então, se você quer resultados rápidos, basta tomá-lo de maneira correta. Se você quiser saber mais sobre o Honeycaps, visite o site oficial. O link está na descrição desse vídeo. 1. Bom, adquirindo o Honeycaps original, você também ganha um grande desconto. Eu espero de coração que este vídeo tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você tiver tido resultados com este suplemento, deixe seu relato aqui abaixo também. Até o próximo vídeo. E se você tiver tido resultados com este suplemento, E se você tiver tido resultados com este suplemento, E se você tiver tido resultados com este suplemento, e se você tiver tido resultados com este suplemento, e se você tiver tido resultados com este suplemento,